O assunto agora é a preocupação com o meio ambiente. O despejo irregular de dejetos no córrego Parpinelli, em Birigui, pode ganhar proporções ainda maiores. É que o rio Tietê pode ser afetado. Especialistas estão preocupados com a situação, já que a água retirada do rio abastece milhares de casas aqui na região. Os moradores de Birigui e Noroeste Paulista estão passando por muitos transtornos. Além do lixo e a poluição do córrego Parpinelli, que fica no Jardim Icaraí, eles ainda têm que conviver com o mau cheiro. Desde lá da Rua Tupi, ele começa a exalar esse mau cheiro aí. Porque agora ninguém comentou nada do que possa ser, né? A vizinhança até já se organizou para tentar amenizar o problema. Fizeram mutirão. Você imagina se não tivesse feito mutirão, porque senão estaria muito pior. Um lugar tão bom para morar, mas isso daí estraga. A denúncia da população foi confirmada pela reportagem que flagrou o descarte de entulho e outros objetos às margens do córrego. E as consequências são as piores possíveis. Todo aquele lixo e contaminação vem parar aqui no córrego Biriguisinha. A água comprometida segue para o Ribeirão Baixotes, que abastece não só a cidade, mas outros municípios da região. Na verdade, não é o município em si que a gente tem que pensar numa gestão pública, mas na bacia. E, por exemplo, a Tassatuba, ela capita água do rio Tietê. E o Baixote, o Ribeirão Baixotes, é um dos principais afluentes dentro da bacia hidrográfica do baixo Tietê, do rio Tietê. Então, a qualidade da água que está aqui, ainda que ela esteja abaixo da captação para abastecimento público do município de Biriguis, essas águas vão ser utilizadas para abastecimento público no município vizinho, no município importante da nossa região, que é a Aracatuba. A recuperação do córrego e todo o ecossistema nativo da região levaria décadas para ser realizada. Hoje ele está condenado. Se não tiver uma ação pública responsável para a recuperação do rio, para o reflorestamento da sua mata ciliar, de proteção do pouco que ainda existe, com certeza a gente vai reduzir ainda mais as poucas espécies aquáticas que aqui persistem. A Prefeitura de Biriguis informou que houve um problema no bairro Vale do Sol, onde ocorreu um vazamento em uma estação elevatória que faz o bombeamento do esgoto para a rede e que os técnicos da Prefeitura já resolveram o problema.